De acordo com a legislação eleitoral, no Brasil não são obrigados a votar jovens com idade entre 16 e 17 anos, além de idosos acima dos 70 anos de idade. No próximo domingo, em todo o país, os brasileiros terão a responsabilidade de escolher os representantes para a Presidência da República, Senado Federal, Governo do Estado, Deputados Estadual e Federal. Segundo o TSE, o número de eleitores com 70 anos ou mais no Brasil aumentou em 23,8% em um comparativo com as eleições de 2018. Aos 82 anos, Dona Zelita diz que mesmo não sendo obrigatório, entende ser um erro abrir mão da escolha daqueles que serão os representantes da população após o pleito eleitoral. Eu acho que essas pessoas têm um nível baixo de cidadania e eles não sabem que quem cala consente. Então, só para mudar alguma coisa que está errada, a gente deve votar. No centro da cidade, encontramos mais pessoas com idade acima dos 70 anos. Seu João afirma que a ideia é ir votar no próximo domingo. Seu José justifica as longas filas para usar o direito de não votar. Depende, né? Se eu quiser. Mas o senhor, no próximo dia 2, pretende votar? Mas eu estou pretendendo é votar, o que Deus quiser. Não, não vou depurar não para aquelas filas mais não. Chega. Já seu Enoseli diz que a motivação para seguir votando após os 70 anos é a esperança de ajudar a construir um Brasil melhor. Esperança. Uma esperança. Uma esperança muito grande desse país. Não cair lá, nesse abismo que está se vendo aí. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, em Sergipe, há mais de 1 milhão, 671 mil eleitores aptos a participar das eleições do próximo dia 2 de outubro. Só entre 70 e 79 anos, o número de eleitores ultrapassa os 88 mil. Já se levarmos em conta, eleitores com idade acima dos 80 anos são mais de 34 mil eleitores. Ou seja, se juntarmos as duas faixatárias de idosos com idade acima e com voto não obrigatório, teríamos aí mais de 123 mil eleitores, que poderiam, inclusive, decidir a eleição em favor de um determinado candidato. Talvez seja meu voto o que falte para um candidato vencer no primeiro turno, né? Além da consciência sobre a importância do voto dessas pessoas nas eleições, dona Zelita acredita que hoje o processo eleitoral seja mais seguro. Mudou para melhor. Aquele voto de cédula dava margem a muita corrupção e agora na união eleitônica está mais tranquilo.